Eu vou lhe escanear, eu vou lhe fazer o peito. Eu vou lhe escanear, eu vou lhe escanear, eu vou lhe escanear. Eu vou lhe escanear, eu vou lhe escanear. Eu vou lhe escanear. Eu vou lhe escanear, eu vou lhe escanear. Eu vou lhe escanear, eu vou lhe escanear. 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 Hoje nós vamos fazer duas bebidas de rinques. Hoje nós vamos fazer muito apropiado de rinques de rinques. Uma é o rágui choco de rinques e o outro é o white magic. Então, vamos fazer a boração de rinques de rinques. Primeiro eu vou fazer ingredientes. Eu vou fazer a boração de rinques de rinques de rinques. Depois eu vou fazer a boração de rinques de rinques. Isso é amulque de rinques. É o rágui, o sugar, o ginger, o fresh coconut, lemon, salt, e butter, amulque de rinques, Nós vamos fazer a boração de rinques. Então, vamos começar a boração. Vamos fazer a boração. Vamos fazer a boração. Vamos fazer a boração de rinques. 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 e aí e aí e aí a o o ragi com rotei é muito bom você pode fazer um rotei com rotei assim que você pode fazer um rotei com rotei rotei é muito bom a falta de ricardo com rotei você pode fazer a nossa roupa e também você pode fazer com a rotina ablowing a vengeance agora você pode ver que a lota color O que é o que é o que é o que é o que é? é o meu jantar de que não é queimando a lei de queimando a essa a 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